E aí rapaziadinha do canal bora para nós fazer mais uma função de sortar mais um molejo aqui mexer sol quente desce uma hora dessa ave credo Deus me livre pensa numa lua e você tá doido eu já ergui ele aqui ó eu vou entrar por baixo que pesado se eu pensa no molejo um grampo tá apertado apertado que nem né o pai nem acredito que eu apertei isso aqui e eu tive que pôr o macaco debaixo aqui ó e eu tinha que pôr o macaco debaixo para levantar que a máquina não tava cabendo ali a máquina não tava cabendo debaixo para soltar do outro lado por causa desse ressaltinho do asfalto aqui ó aí do outro lado coube de boa mas aqui não coube não que deu ruim agora ele soltar ele para ver se meter a chave é só sorte para a máquina e a pesada deu trabalho mas sortei ó lá pensa num grampo apertado você tá doido da frente aqui não tava tão assim não cheguei a chave com o cabo grande peguei foi uma puxadinha só já soltou mas aquele dali a boca foi quente só que você acaba tirar isso aqui ó tipo a macaco não foi para levantar o eixo agora sai a máquina descochava até aqui só não saia mais aí descochava só até aqui a máquina enganchava de baixo sabe de topado aqui agora ergui soltei de lá igual soltado aqui tira o pindicento e tchau obrigado é uma pesada tirando tirando os grampos aqui eu acho um toquinho que eu ponho aqui ó e estou aqui tem mais de ano que tá aqui setembro agora faz dois anos como é que o tempo passa demais eu vi o tempo passa para caralho aquele toquinho de madeira faz dois anos que tá ali que eu vou pegar ele e ó esse toquinho faz dois anos que tá aqui e os passos para nada que marca esse caramba esse toquinho aqui ó e eu tinha colocado a bolsa lá e abriu e perdi o suporte que vai aqui aquela aquela meia lua ali ó aquele que esse calço aí tá vendo ó não é que eu perdi esse calço aí nesse grampo aqui não deu certo que se banca é grampo é chato em cima ficou meio esquisito e eu fui tirei muito inocente tirei e deixei sem aí que aconteceu ó lá ó 20 cento e daí a bolsa ficava torcendo quando eu botava para encher ela torcia ela deitava de lado aí eu para não furar a bolsa para não estragar e eu precisava usar ela ela ia escapar de baixo que ela virava de lado eu ponhei esse toquinho bem aqui ó ó aí lá em Santarém no posto no posto no posto milha no km 1000 lá no km no 30 eu ponha aquele toquinho ali ó daí eu tô aqui apoiar para não deitar para fora tá vendo ó ó e tá aí até hoje Dois setembro do ano passado Faz dois anos Desse setembro desse ano faz dois anos Setembro do ano passado fez um ano Tempo voa demais né Você tá doido Bora desmontar o molejo agora E levar lá pra dentro Você tá doido